2 com o Real Madrid, empatou com os ventos 2 a 2, depois no desempate através com o Arsenal, venceu o Real Madrid e vai ter aqui o seu último teste antes da entrada em campo contra o Retafe, pelo menos não está aqui marcado mais nenhum jogo para o conjunto de Xavi Hernández, para o campeão espanhol que começou com uma vitória diante do Vissalcobre nesse confronto, por uma bola a zero na primeira mão, depois na segunda também o Milan de Marco van Basten, Frank Rijkaard nesse caso a empatar contra o Barcelona, na hora isto como eram jogos a duas mãos, o Milan acabou por levar a estar na baliza, depois Florenzi é a novidade, de resto jogam exacto o Tour 2023, vamos à apresentação das equipas, começando pelo AC Milan, que tem apenas aqui o Malfano Pioli, o consiga, será pela vigésima vez campeão de Itália. Tudo pronto para que a bola role, Alex Cilovics, aí está a pita, é o flanco direito, muita movimentação lá na frente, olha o Barça, Rafinha, faz ali uma finta, Rafinha está em zona de tiro, primeiro uma simulação, depois uma finta, vai para o meio, Rafinha, caiu e não há nada, diz o árbitro da partida, e está Pulisic, jogando em zona central agora a espaço para a equipe do AC Milan, mas muito bem resolvido por Eric, o Marroquinha quer mostrar serviço, agora perdeu a bola, até se olha o remato cruzando, a Zinhaquipinha, a colocar-se ali à frente, do remato de Reinders, e o ex... trata a bola desta maneira, agora o remato fortíssimo com o Megno, a ter de se aplicar, Rafinha, aplicar ali um remato forte, Reinders, vai tentar ali o remato, bola colocada no segundo posto, Inhaki Penha, a voar, não me parece que tenha tocado na bola, será aqui ponto, vai no 1 para 1, Abdi, toca para trás para Marcos Alonso, arriscou, o remato, mas toda a gente se desviu da bola, fazer ali o segundo avançado, na pressão, também, também achou, já olhou, acelerou, fez o passe, de Fermin, é para o Abdi, agora Rafael Leão a desconcertar, para arrematar, o princípio renda-se, olha o canto, já abatido, desvio no primeiro posto, canseamento, de Ferran Torres, para as mãos, de Mike Megno, o seu 11, para esta, segunda parte, com, todas essas, alterações, e aí está ele, se é, são, mas, atenção, Lewandowski, simula a primeira, o remato, a segunda é bloqueado, ainda com Sérgio Roberto, antes o Fati, pode ir para mais um, olha o pé direito a funcionar, agora, quis fazer, alta sofrida, pelo extremo internacional português, esta pré-época, não correndo nada bem, ao ex, a Talenta, atenção a Ronaldana, o bem ganho, muito bem ganho, por Tom Maury, está o Tom Maury, por conseguir recuperar, olha, Rafinha, cruzamento, tira a cabeceamento, a lado, Oriol Romeu, muito próximo do golo, Rafinha, faz ali a finta, pode abrir no flanco, é o que faz, Lewandowski, Araújo, cabeceou para dentro, 2 a 0 para o Barcelona, e o Vestões lesiona-se, pede logo substituição, e está fora de jogo, também me pareceu, também me pareceu, que está em posição irregular, faz ali, neste duelo, abre para Rafael Leão, ainda Leão, que bela finta de Leão, assistência, o que perde Reinders, tinha Romero, também ali nas costas, era deixar a bola passar, para Luca Romero, diz fazer o remato, estava desenquadrado, recupera aqui muito bem a bola, depois, veja bem o que faz, Rafael Leão, já é neste momento, a abertura, aqui para Yamal, ainda Lamine Yamal, vai para o Fati, ainda Fati, agora com Yamal, a tentar outra vez o golo, Lamine Yamal, não perde a bola, Lamine Yamal, outra vez o movimento interior, agora vai para a finta, vai tentar mais uma, não, puxou para o pé direito, o movimento,